Então eu confundo aqui com Varginha A gente passou perto de Varginha Ah, Varginha é lá perto do... Só tomando as letras Três Corações Virginópolis com Varginha Quase igual o nome né Essa aqui é a cidade do E.T. Se tivesse... Alguns E.T. aí As estátuas né Nossa que é bom, você nem vê cara Não está pintado de amarelo Vê-se que eu estou aqui para Acordando esses buracos aqui Nem me cadê-los Vê-se que a chuva está se espalhando para lá Deixa eu ver aqui uma olhada Aqui está Aqui está E aí nos vemos a gente Fez E tem um Fez 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 Aperte que eu parei ali e senti calor opa eu parei ali pra comer puxa o pneu tá muito cheio, hoje tava macio tava trinta aí tava trinta aqui de trás vou colocar trinta e quatro na outra viagem coloquei quarenta que bacana na cidade muito católica e agora o preto da cidade muito católica é é Itabira BH Viginópolis Itabira não tem que ver não tem que ver nada ali é é é é se não na bateria que aguente Guaiões olha lá podia ter né Guaiões é 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 alle é mais é é é o é é é é É, pode ligar o GPS agora, 32KM, isso mesmo, 30KM, desligar, economizar, bateria, é, acho que eu não vou acampar de novo hoje, é, vou dirigir agora, e aí, vamos lá, 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 vamos